Centenas de crossfiteiros reunidos no mesmo lugar. Os melhores atletas de várias academias de Goiânia disputaram as provas neste domingo. Uma galera do bem, uma galera que gosta de fazer atividade física, uma galera que gosta de se sentir bem, principalmente, saudável. E eu acho que é isso que a gente quer. Pessoas felizes, que praticam atividade física. No caso aqui é um evento de crossfit, de pessoas apaixonadas. Eu acho que é um sucesso. Persília é perito criminal. O trabalho dela exige paciência, disposição e até coragem. Qualidades que foram aprimoradas no crossfit. Melhorou muita coisa. Eu conheci meu marido no crossfit. Me ajuda na minha profissão. Então, assim, eu só tenho coisas boas para dizer do esporte mesmo. Como é que você sai de uma aula de crossfit, por exemplo? Cansada ou mais animada ainda? Eu saio cansada, porém mais motivada, com vontade de voltar no outro dia e dar meu melhor de novo. Aliás, o crossfit ajuda a reduzir o estresse e a liberar endorfina, o hormônio que dá a sensação de bem-estar. O esporte ajuda a definir os músculos do corpo e no ganho de massa magra. Além disso, é uma atividade excelente para quem quer fazer amizades. A maior parte dos meus amigos veio do crossfit, da minha convivência no dia a dia. É uma família mesmo, sabe? É dentro da academia, nos treinos, na competição. A gente conhece todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo. Isso é muito bom. Além de todos esses benefícios, o crossfit pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. O crossfit, ele não é só uma atividade física. O crossfit é uma comunidade. É um abraçando o outro, é pessoas do bem, querendo o bem. Então, quando você está num lugar que você se sente bem e, além de tudo, te proporciona saúde, bem-estar, cara, não tem como dar errado. É sucesso, é família, saúde, é bom para todo mundo.